É você estar com a tua perna forte, no meu caso eu sou destro. Vou estar rolando em diagonal para a frente da perna fraca, que no meu caso é a minha perna esquerda. Esse vai ser o primeiro passo. Segundo passo vai ser você estar passando a tua perna fraca para dentro, uma pedalada para dentro. E o terceiro passo é você estar esticando bem a tua perna forte de novo para dar esse corte de letra e não deixar a bola fugir. Vou fazer um pouquinho devagar aqui, vamos lá.